É, é Dayana, Dona Dayana, Dona Diana, Dona Diana Dias, Dona Diana Dias, mais uma vez, eu agradeço a senhora, ela está com a gente por telefone, ela que foi baleada, veja só, e ela protegeu os filhinhos dela, uma netinha que ela tinha, Dona Diana, eu posso dizer pra ela bom dia, porque ela está viva, ela está, foi um milagre de Deus na vida dela, bom dia Dona Diana. Bom dia, bom dia Samuca. Bom dia, mais uma vez, eu agradeço, Dayana, por tu nos atender, você já falou comigo de manhã na rádio, narrou como era, Dayana, um milagre de Deus na sua vida, nesse momento você fala agora para os telespectadores da TV Arapuã, de manhã falou para os ouvintes da rádio, agora para os telespectadores da TV Arapuã, pra todo o Brasil, que assiste a gente pelo Youtube, pra toda a Paraíba, todo o Nordeste brasileiro. Dona Diana, que sentimento a senhora está tendo agora, e como foi ontem, a senhora, a sensação de ontem, como foi o que aconteceu, onde a senhora estava, como foi que aconteceu o fato, Dona Diana? Hoje, 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 hoje eu sinto agora, eu sinto um alívio, né? Eu sinto um alívio, né? Eu sinto um alívio, né? A família da garota que fala que foi ontem, né, infelizmente, que não tinha culpa também desse trágico, assim, é, foi uma coisa muito rápida, assim, como eu falei pra você hoje pela manhã, foi, assim, a cena de terror, né, a gente tava já finalizando o passeio do dia das crianças, a gente tava, já, a gente ia ficar da lanchada, a gente tava se organizando pra sair, quando ele ia pro lado, eu vi só, como se fosse um chato, sabe, de bomba, assim, é uma coisa que a gente não vai dizer que vai acontecer com a gente, então meu marido tinha uma maria que me alertou, e ele só tirou, só daqueles eu virar, tá, protegia a minha filha de seis anos, e o tiro bateu, né, nas minhas costas, meu marido puxou ainda a minha filha pra se esconder por trás do banco, né, do, do confete que tem na, 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 na orla, e, eu, só apenas, ele me chamou também, Dona Diane, ou Dona Diane, nesse, Dona Diana, Dona Diane, nesse momento, como é que tá a sua situação física? A senhora está com curativos? A bala pegou mais ou menos aonde? Eu tô, agora mesmo, eu tô com muita dor, né, na verdade, tô com curativos, sim, a bala pegou do lado esquerdo da, da nádega, e saiu no lado direito, na parte de cima, já da nádega, não, passou por, pela vacia, passou, tem, não conseguiu, não bateu em nada, graças a Deus. Dona Diane, é, eu não vou passar muito o tempo com a senhora, a senhora tá em recuperação, eu quero pedir a Deus, nesse momento, ele está lhe vendo, né, o seu esposo tá com a senhora, sua família, seus filhos, tá tudo com a senhora, lhe dando todo apoio, tão em casa com a senhora nesse momento, Dona Diana? Ah, sim, sim, ó, aquele foi o herói, né, da, da nossa filha, assim, ele, protegeu ela, assim, o corpo dele, assim, como eu fiz com a minha seis anos, né, infelizmente, hein, sempre aconteceu, né, mas, aí, tô bem, minha família tá comigo, meu apoio, se não tem eles, eu não seria nada. Ok. Dona Diane, nós vamos orar pela senhora, e eu quero, eu quero depois, eu vou fazer uma visita à senhora, juntamente ao seu esposo, sua família, na sua casa, a gente tomar um cafezinho, e agradecer essa vitória que Deus lhe deu, tá? Deus te abençoe, Dona Diana, Deus te abençoe, tá, gente, eu quero lhe fazer uma visita e conhecer essa família maravilhosa, que passa pelo milagre de Deus.